Fala galera, aqui quem fala é o GAMES STAR e sejam bem-vindos para mais um vídeo hoje eu estou aqui para trazer pela primeira vez o jogo do Avakin Life e hoje eu estou aqui com os meus dois amigos aqui do reforço né, a Lohane e o Paulo eles não podem estar falando comigo né, por causa né, porque... peraí já... comi... sim... porque eles não estão falando comigo pela chamada porque se eu gravar com os dois falando comigo na chamada os vídeos do YouTube que eu mando com os dois falando comigo vão ficar sem... eles vão falar... vocês vão escutar nada... falar algo para a galera Lohane... e mais antes da gente se divertir um pouquinho na casa da Lohane aqui porque é essa casa dela né vocês vão ter que deixar o like, ativar o sino de notificação e se inscrever no canal e a meta de hoje é 60 likes, bora bater essa meta de likes e bora para o vídeo desculpa pelo... que eu estava gaguejando é... aqui é aquele vídeo lá que eu postei lá de Minecraft lá... a primeira vez jogando com a minha namorada no Minecraft era só uma trollagem para trollar vocês era só uma trollagem eu não tenho namorada nenhuma e a Lohane e o Paulo eles estão namorando no jogo não no jogo, na vida real não e tá todo mundo dançando porque a Lohane ela botou uma música aqui, de funk aqui ó ela botou aí mesmo porque a Lohane, para quem não sabe, ela gosta de dançar funk e não tem como impedir ela e essa é a minha skin e esse é o meu nome horrível olha ali ó olha ali ó olha ali ó o Paulo falando ali ó se inscreve no canal ai minha gente porque se você se inscrever no canal e deixar o like mas se vocês não deixar o like vocês não vão ver mais os vídeos peraí, vocês não vão conseguir ver os vídeos ali beleza trocou de roupa trocou de roupa do nada a outra mas galera o que que a gente ta fazendo que parada bora dançar também né hehehe man ó mano essa roupa aqui a Lohane ta usando ta bonita mas eu não vou né elogiar ela né e nem pedir ela em namoro porque no jogo é a Lohane e o Paulo já estão namorando então eu não vou coisar um namoro desse mas na vida real eles não estão namorando mas na vida real eu posso namorar com a Lohane mas não agora né ela só senta namorar comigo até 17 anos ou 18 mas o jeito que a gente ta dançando a Lohane a casa dela é muito grande né tem piscina tem tudo olha olha o Scott galera o Homem-Formiga esse aqui é o cachorro da 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 Lohane oh meu deus cachorro caro jesus não da para comprar um cachorro preciso de 400 reais na roleta mano olha galera eu vou contar um segredinho não 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 segredinho não não tem nada de segredinho vou falar assim pão fica nessa pose porque tem ins das meninas que vão gostar hahahaha mano Mano, ó Eu queria ter o comentário Eu queria ter o comentário Adicionado nos vídeos, mano Mas não tem como porque eu vou ter que fazer a conta Logada do Youtube Mas eu vou tentar Recomendo Ele falou lá Recomendo mais as galera O nome é É Recomendo o nome é Fala menino, que nome é Jesus Galera Amanhã eu vou postar Um vídeo Cuidado Os olhos vão ficar assim, mano A noite inteira, mano Mas, galera Que pena, mano Minha pena, né Eu tô... é caindo Nos olhos, né? Por quê? Muito massa Por quê? Por quê? É muito triste pra mim O que é triste pra mim É porque Todos os dias Todos os meses, mano Eu odeio dormir de De dez horas Mano É cedo ainda É cedo Eu quero dormir à tarde E a Lohan e o Paulo Eles podem dormir até tarde E agora O único Que não pode dormir até tarde É eu e a minha irmã Mas, galera Eu vou falar uma coisa pra vocês Vá naquele episódio Que eu postei à tarde, mano De Minecraft Story Mode, mano Pelo amor de Deus Ó, labirinto O labirinto Jesus amado Que eu... Ó, eu espero que eu nunca vou passar Depois você tem que fazer a sua Eu já tô fazendo Amanhã Eu Contigo O Resto É, eu também vou ter que fazer a minha Casa, né? Avakilife, né? Porque Eu tô aqui sem casa Todo mundo tem casa Só eu que não tenho casa, galera Eu acho que o Paulo também tem em casa Eu não sei, né? Poste de herói Mano, quem é que faz poste de herói desse jeito, mano? Eu acho que quem faz uma poste de herói assim É o Superman Faz com o Homem de Ferro também Eu não sei, eu não sei Mas com o Homem de Ferro também faz Eu não sei Bom Galera Eu vou falar uma coisa pra vocês Isso aqui Vocês podem usar Usa O pé aí, ó Esse daqui vocês podem usar Mas esse daqui Não Porque é de menina Esse também Esse também, né? Mas com... É... Não, não tem a mesma coisa Esse também é Esse também Assim pode E assim também Esse aqui Esses três são os únicos que são de menina Pede Bora nadar Na Piscina É porque eu não esqueci Como é que escreve a piscina Então eu vou ter que escrever assim Bom Hoje eu vou botar A minha É... A minha roupa de banho Opa Suave Eu sou Falcon Sejam bem-vindos Para mais um vídeo Ah, cara Eu já cheguei Mas Não tem nenhuma Camisa de banho, não? Não Parece que não tem Camiseta de banho Bom Roupa de banho Beleza Eeeeeee Eita 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 Mano Mano Eu tirei Mano As escritas Meninas Vamos ver Mano Eu não vou ficar assim Mano Deixa eu ficar assim Poxi Deus Me livre Tá maluco Daqui a pouco As meninas Escritas Vão se apaixonar Por mim E aí, minha gente Já troquei de roupa E aí E aí, vamos Vamos Dar o pulo Eu vou Chegar E aí Oxe, não Eu falei que eu ia chegar primeiro Mas o pau já chegou primeiro do que eu Mas quem chegar primeiro Quem chegar primeiro tem que Tato e cedo Ai meu Deus Falta eu tirar o óculos Porque eu não quero molhar meu óculos Então eu vou tirar o meu óculos Beleza Beleza Agora já estou Banhado Eu não sei mas eu tô achando calor Eu tô gostando de ficar no meu lado Eu não sei Mas Deixa eu sair da piscina Aí que eu vou Encerrando o vídeo pra aqui Galera O vídeo vai ficando pra aqui Espero que vocês tenham gostado Então Tchau galera Fui E aí E aí E aí